Isso, dicção também é uma coisa bastante importante para a galera cuidar, né? E às vezes é um ponto crítico para quem quer cantar e se acompanhar no instrumento e acaba, até por causa da concentração no instrumento, descuidando da dicção. Fala um pouquinho para a gente. É, a dicção é o seguinte, a dicção traz problemáticas, depende justamente de como você está cantando e o tipo de música que você está fazendo. Dependendo da música que você está cantando, você tem que se apropriar da dicção de uma forma distinta. Por exemplo, aqui na frente, as coisas que vem, assim, música cantando na ressonância de peito, ela tem a facilidade que a dicção é muito fácil de ser entendida. Muito fácil de ser entendida. Tanto é que, assim, por mais que a estética do sertanejo romântico da década de 90, Leandro Leonardo, Christian Ralf, José de Camargo e Luciano, que é uma estética toda aqui na frente, com muita, muita tensão e muita presença de voz, a dicção é perfeita. Ninguém tem dúvida do que escuta, entendeu? Ninguém tem uma dúvida, assim, em relação à dicção, escutando de palavras. Você escuta uma vez, você sabe exatamente o que a pessoa está falando ali, né? Agora, você tem problemas na dicção quando a pessoa usa muita nasalidade ou quando a pessoa usa muita voz de cabeça, porque tanto a nasalidade quanto a voz de cabeça são processos que facilitam a entrada de agudos, mas você perde a dicção, entendeu? O jeito de não perder a dicção e facilitar a entrada de agudos é numa outra técnica que é hipercomplexa, que é a técnica do belting, que é a tal da técnica de, como é que fala o nome? Cats. Eu estou só falando em inglês aqui, a palavra na minha cabeça, não está vindo em português. Musical, é, a técnica dos musicais, né? De cantar os musicais, porque a técnica dos musicais, eles não usam, não é voz de cabeça e não é voz só de frente. Em geral, a técnica dos musicais é uma quase voz de cabeça, mas arreganhando ao máximo aqui, ó, a lateralidade aqui. Então, puxa tudo para o dente. Você vê, por exemplo, o musical Cats que tem na internet, você vê a Cláudia Raia cantando, que vozeirão que aquela mulher tem, é tudo aqui na frente, você entende perfeitamente as dicções. Diferente, por exemplo, de uma música erudita, que é a música erudita, né? A música lírica erudita, aquela sopranos cantando, aqueles agudíssimos, você passa do sol, passa do lá bemol, vai um lá lá em cima. Você não sabe, é muito difícil conseguir compreender qualquer tipo de dicção ali. Porque o importante ali é justamente a melodia que está acontecendo, né? Você tem a melodia ali rolando e a melodia te leva, vai embora, né? Então, acho que a dicção é importante você pensar no tipo de música que você está querendo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, até brinquei com finistas, é anti-homem, né? Imagina se a pessoa cantasse rap, está falando com voz de cabeça, né? Então, a pessoa vai cantar um rap, cantando voz de cabeça, aí ficaria uma coisa mesmo assim. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa na autoridade, o tema oficial viajou o Pantanal, porque aqui a violência está demais. Aí, pô, o rap vai falar assim, você está louco, mano, né? Pô, você é, ninguém vai entender nada, tem que ser dicção, né? Dicção aqui na frente, né? Eu acho que vocês seriam dois extremos que poderiam ser comparáveis, né? Um extremo de dicção que precisa ser entendida, né? Na estética do rap, do hip-hop, ou das músicas que têm muitas palavras, palavras rápidas, né? E a dicção de danos músicos que têm uma coisa mais cabeça, um pouco mais obscura, né? Por isso que o choro era, talvez, o gênero cantado brasileiro, o choro cantado, era o mais difícil de tudo. É difícil. Porque ele cantava com técnica lírica aqui na frente. Você vê a Carmen Miranda cantando, você entendia tudo, mas a técnica lírica lá em cima. Então, era um pouco difícil, mas notas muito rápidas, né? Você vai ver o tico-tico no fubá, os caras cantando, o garoto cantando. E isso... É, a pessoa canta, não vou nem me arriscar a cantar isso aqui. É dificílimo cantar choro, até que hoje em dia você não vê mais pessoas que cantam choro, sabe? A gente pode só cantar, de repente, a primeira parte do assanhado, né? Não tem letra, mas a gente coloca, né? Não dá... Dá pra cantar, mas o tico-tico nem pensar. Dizem que... Tizen, eu não conheço, se alguém conhecer, inclusive, coloca aí, que é cantor e choronho hoje em dia, mas a última cantora chorona, né? Que cantava por choros mesmo foi a Elisade Cardoso, né? E Elisade cantava, assim, majestuosamente choros, assim, super rápido, né? E cantava mesmo e levava embora. Embora, não perdia nada. Agora você vai ver, hoje em dia, é muito, muito difícil cantar choro. E aí Legenda Adriana Zanotto